Para, eu me lembro de você ir na casa da minha mão, eu coloquei, eu coloquei na minha mão. Tá lá, tá lá. Você é lá que eu vou fazer então. Você quer roubar? Você vai roubar na minha mão, não, pô. Você vai roubar na minha mão. Não, eu entendi, mas você quer tirar a vontade. Você vai ver essa brita. A diferença foi de 125. Só que com 30.590 menções... Não vai ser tudo Instagram, Twitter, tudo? Tudo, tudo somado. Quem ganhou com 30.715... Breno com carência de amor. Êêêê! Putz, cara, carência ganhou. Querem ver o Caio pagar o mico? Tô vendo dois caras, eu tô vendo dois caras, eu tô vendo dois caras. Beleza? Ô, mano, beleza? Beleza, vai cá. Certo, cara. Beleza. Meu nome é Caio. Eu tô, cara... Tá frio, cara. Eu tô de chinelo. Será que você não empresta sua meia pra mim, não, cara? Cara, puta, meu. Daí eu vou ter com essa bota de obra, cara. Eu pentei em lente de rocha, assim, cara. Ah, é, cara? Vamos tudo no meu pé, cara. É feio, vai. Aí, galera, como vocês acabaram de ver, não deu certo o desafio que o Breno mandou pra mim. Não é que não deu certo, na verdade, ninguém quis a meia nesse frio, né, cara? Ninguém quis a meia nesse frio, o povo tava na correria ali indo embora do trabalho pra pegar o busão. Enfim, não rolou. E a gente teve que parar de gravar, então, o tempo a gente teve que parar de gravar, porque todos os lugares tem que pedir autorização também. Mas... Como eu tenho que pagar a prenda, mesmo assim, então... E não foi 100% completo o desafio que o Breno mandou, então o meu desafio virou pra mim mesmo, né? Eu vou preparar um pós-treino, só que só faltou o treino de hoje. É... Monstrão pra ele tomar. Não sei, não. Você acha que tá faltando o treino do Mondo Spont, não é mesmo? Acho. Ninguém me deu um jeito. Vou pegar a baba do Spott. Não, o Mondo Spott, você liga, tipo. Só por hoje eu tô carente e me perdoa, amor. Hoje deu carência desse... Só pra começar, o que eu pensei? Uma dose de whey. Uma dose de whey. Uma dose de whey. De baunilha. Porque é proteína, né, cara? Vamos pôr aqui o whey de baunilha. O alface faz com que a proteína chegue mais rápido no músculo. Isso que eu pensei em um alfra... Um alface. Um alface e dois ovinhos de codorna só pra dar um grau na proteína ali, entendeu? Um pouquinho de calda de chocolate pra não ficar tão amargo o drink dele, entendeu? Põe um pouquinho só de calda de chocolate. De boa. Aí, puta, vai faltar um tempero. Vamos botar dois dentinhos de alho pra ele, entendeu? Então, vamos jogar dois copinhos d'água. Meladinha. Tá bom o leite de água, né? Hum! E o toque foi nas duas gotinhas de chipotle, né? Não, pra comer, tá forte. Só pra dar um... Dove. Falta o ketchup, né, cara? Eu já pego. Aqui, ó. Vamos lá, meu anezinho aqui também. Tá bem bonito, como vocês podem ver, né, cara? Tá bem bonito, como vocês podem ver, né, cara? Só de imaginar o leite de tudo. Acho melhor pôr um babador nele, hein? Cheiro, 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 tá bem bonito. Não, tá bem cheiro, tá cheirando essa proguê, né? É a pimenta, se pá que vai ser o que vai ser. Vai fazer chipotle, né, pimenta, pimenta. Chipotle é moleque. Tipo, porra. Tá ruim, não? Não, 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 não. 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 Dá aquela mexidinha pra dar... Se tem pro bom, ficou no final, né? Pegue da guerra. Ah! Tô arrepiado, cara. Tô de pensar nisso aqui, cara. Vai passar mal, tenho certeza. Foi, né? Foi. Valeu. Beijo, é nóis. E curte as músicas nossas aí também, viu? É nóis. Esse aqui é o bonde do Brenner. Segura, papai. Segura nóis. Qualquer nóis. E isso aí Ankuji E aí eben